Se da primeira vez não der certo, explode de novo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sua chegada foi em boa hora. Esta noite os nobres estão reunidos para honrar a Grã-Magistra. Nossos espiões informam que a própria Elisande estará presente. Essas situações são oportunidades de pegá-la longe de sua fonte de poder. Vamos entrar na área pela entrada lateral. A frente está muito bem vigiada. Esta é a sua chance de eliminar a Grã-Magistra. Boa sorte lá dentro. A CIDADE NO BRASIL Parece que a Vigia Crepuscular foi encarregada de manter a ordem durante a festa. Sugiro uma abordagem furtiva. Pelo caminho, você vai querer desativar os sinalizadores arcanos deles e impedir que as sentinelas acionem o alarme. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Está longe demais. Tchau. 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 Ninguém pode passar. Guardas, me ajudem. Você mereceu. Assim você aprende a lição. Excelente trabalho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Cuidado. Vamos lá. 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 Vamos lá.